Gente, olha que imagem bacana. Põe pra nós a imagem. Que coisa linda, né, gente? Aí o atitude do caminhoneiro. Olha, pode soltar. Olha que beleza. Bichinho, tadinho. Morrendo de sede. Olha lá. Olha que bonitinho. É um tatuzinho, gente. Tava morrendo de sede, o caminhoneiro parou. Abriu a torneirinha ali, né? Tem um barriozinho que os caminhoneiros levam. Olha que beleza. Olha, bichinho. Chegou de animada já, olha. Olha lá. Tava desanimado, bichinho. Tadinho. Tatuzinho. Boa atitude do caminhoneiro, né, gente? Que boa atitude, né? Tadinho. Olha que sede. Ele não fez diferente. O caminhoneiro parou o caminhão. Viu que o bichinho tava ali, né? No acostamento, parou o caminhão pra dar água pro bichinho. Olha que beleza. Uma cena bonita, né? Parabéns ao caminhoneiro. Parabéns pra essa nobre atitude. Muito bom, né?